Deixa lá, deixa, deixa, deixa lá, deixa a vida avisou Deixa lá, deixa, deixa, deixa lá Fala do assunto mais bonito de todos Satisfação, batupeadores, quero lhe dizer Vou me perdoar na canta, quer trabalhar Na dança branca, na dor, de Berlim a Salvador É certeza do amor Essa canção, essa camboa dá pra nós viver E no balaio, perfumado, som de odoriar No canto negro, senhor, pra curar Quem guardou, povo livre, chegou, livre Canta pra colher, certo quem foi lá plantar Deixa lá render, florescentivo de já Oh, deixa lá, oh, deixa lá, oh, deixa lá Oh, deixa lá Foge de agradecer, traga o quinto pão pra cavalo Se encarecer, santa o sol pra vento, coração Deixa lá, oh, deixa lá, oh, deixa lá Deixa, deixa, deixa lá Deixa, deixa, deixa lá Deixe ele, deixe ela, deixe Deixa, 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 deixa lá Vamos nós, vocês, nós, vai Satisfação, batupeadores, quero lhe dizer Vou me perdoar na canta, quer trabalhar Na dança branca, na dor, de Berlim a Salvador É certeza do amor Essa canção, essa canoa, dá pra nós viver E no balaí, o perfumado, o som de odoriar No cantoneiro, o senhor, pra curar Quem guardou, povo livre, chegou Conta pra colher, certo quem foi lá plantar Deixa lá render, florescentivo de já Oh, deixa lá Oh, deixa lá Oh, deixa lá Oh, deixa lá E pode agradecer, traga o trigo, bomba da bala Sem carecer, santo só pra ver do coração Deixa lá Oh, deixa lá Deixa Vai, vai Deixa lá Deixa, deixa, deixa lá Deixa lá Deixa, deixa, deixa lá Solinho, 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 solinho Vai, vai Mais, mais, mais Da, 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 da